Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. A gente tem aqui no canal vários vídeos sobre rodapé, tá? Tem rodapé de cerâmica e porcelanato, que o procedimento é o mesmo, tá aqui no canal, dá uma olhadinha se você não viu ainda. Tem rodapé de polistileno com margon, também bacana, ensinando a fazer os cortes, a instalação desse tipo de rodapé, que também tá muito bacana. E hoje, a Raíza trouxe pra gente aqui um vídeo sobre rodapé de madeira, tá? Como fazer o tratamento, como fazer a instalação, o procedimento. Meu, tá top, tá top. Então já deixa o seu like aí, o vídeo merece, hein? Se inscreva no canal e ative as notificações se você não for inscrito ainda. Bora pro vídeo. Raíza é contigo! Oi pessoal, oi Gustavo, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíza e hoje eu tô aqui em Porto Alegre, eu vim na obra do Cristiano. Ele vai explicar pra gente sobre o lixamento de rodapé. Ele vai dar dicas muito interessantes. Vamos lá! Oi, meu nome é Cristiano, sou auxiliar aqui e hoje eu vim pra ensinar como é que eu lixo os rodapés. O Cristiano vai dar várias dicas legais, pessoal. Acompanha o nosso vídeo aí. Pessoal, então eu tô aqui com o Cristiano, ele vai mostrar pra gente como é que se lixa um rodapé. Então primeiro, Cristiano, a gente usa a lixadeira, né? Que é... mostra pra gente essa lixadeira. A lixadeirinha. Vamos lá, pessoal. Olha essa lixadeira. Com as borboletinhas, que fica mais fácil pra não perder a lixa, né? Uhum, sim. Já perdi todos os parafusos. É... olha aí, pessoal. Aí a lixa... Ó, legal, com as borboletinhas, então. Tem que tomar bastante cuidado, né, Cristiano, pra não perder as borboletinhas. Perdeu já... Ah, já perdemos quase uma já, né? E aí, como é que faz pra você colocar a lixa? Pra você encaixar a lixa? Ah, eu geralmente eu uso a... A... Espátula, né? Que eu divido a lixa no meio. No meio, aham. E essa lixa que você usa qual é? A lixa sem? A lixa sem. Lixa sem, tá? Quando tá muito áspera, assim, a gente usa a lixa sem. Se não, a gente usa a 180 mesmo. Uhum. Mas como essas daqui, elas tão bem ásperas... Olha aí, pessoal, como é que tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui ainda não tá tanto, mas... Quando tá muito áspera, a gente usa a lixa sem. Aí a gente... Vou mostrar pra vocês. Pinta primeiro. Ah, tá. Então a madeira, ela não... A gente queima a madeira pra ela ter um fundo, nem que seja, né? Tá, e como é que vocês queimam ela? A gente passa o polistém. Polistém. Pra ela não ficar tão crua, né? Tá, então a madeira chega crua, vocês passam o polistém. Uma de mão só, suficiente? Uma mão de polistém, aí lixa. Lixa. Depois pinta de novo. Pinta de novo. Tá, mas pinta a hora que já tá colocando ali o rodapé ou tem que ser antes? Geralmente, quando tem tempo, tipo que nem agora, a gente tá tentando lixar um pouco antes e já... Todas elas já têm uma mão de tinta já. Uhum. Aí agora tem que lixar pra dar a segunda já no lugar, porque não vai dar tempo de... de pintar ela antes de colocar ela no lugar, né? Então ela vai ter que ser pintada já na parede, já. Uhum. Mas geralmente a gente sempre faz esse processo por isso, né? Que é pintar, lixar, depois pintar de novo. Aí pra lixar, vai ter que esperar um pouquinho, porque dependendo da madeira, de vez em quando ela fica verde, né? Ah, legal. Muito bom. Aí se a gente, tipo, tentar lixar já no outro dia, a lixa vai acabar empapando toda já. Vai ficar todo... Ela já chegava a estar úmida ainda, na verdade. Úmida. Sim. E quando você passa essa lixa, tem algum lado especial que você sempre tem que passar, por exemplo, aí na madeira? Só... Só na diagonal? Só na vertical? Só na horizontal? Como é que... Ah, eu sempre passo... Ah... Pelo lado da fibra da madeira, né? Sim. Não passa. Não acho que assim ela vai matar muito. Ela vai arranhar, vai... Tá, e agora vocês estão vendo ele passando aí, pessoal? Tá, e agora vocês estão vendo ele passando aí, pessoal? Pessoal, então olha aqui o que o Cristiano falou. Essa aqui é a madeira já lixada, pronta. E essa aqui é a que ainda vai lixar, ó. Então vocês podem ver aí, ó. O antes e o depois. Como ficou muito bom. Ficou ótimo. Ó. E essa aqui foram as madeiras que... Essas já foram todas lixadas. Isso, já foram todas lixadas, ó. Eu vou comentar, ele não lixou muito e ela não saiu tanto... A tinta, ó. Uhum. A tinta já tá bom. Ela já tá lisa, não tem perco de madeira. Ela já tá sentada e já pode ser colocada no lugar. E aí, pessoal? Então, ó. Olha o resultado final aí desse roda-pé de madeira. Vou mostrar aí pra vocês uns detalhes. E aí, pessoal? Gostaram das dicas do Cristiano? Muito interessante, né? Vocês viram quanto é simples fazer o lixamento ali da madeira, do rodapé. Isso aí... Você tendo as ferramentas corretas, qualquer pessoa pode fazer. Legal, né? É com você, Gustavo. Show de bola. Raíza top, top, top. Pessoal, lembrando que madeira é madeira. Então você precisa fazer todo um tratamento. Precisa seguir o procedimento certinho pra que tenha uma vida útil longa, tá? Porque se pegar umidade, qualquer outra coisa ali, vai dar problema, tá? Então tem que tomar os cuidados corretos aí, como foi descrito no vídeo, beleza? E lembrando, a gente tem aqui no canal um vídeo sobre rodapé de cerâmica e porcelanato, que é um procedimento só que tá no mesmo vídeo, tá? E rodapé de polistileno também. Então dá uma conferida nesses vídeos também que tá top. Pra você que tá em dúvida, ai, que rodapé que eu coloco? Assiste todos os vídeos, depois você toma uma decisão. Fechou? Deixe seu like se você esqueceu lá no comecinho. Deixe a opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aqueles teus colegas que precisam entender sobre esse tema. Se inscreva no canal e ative as notificações se foi o primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal. E a gente se vê no próximo Papo de Alves. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.